Há mais ou menos duas semanas atrás, o Diablo 2 Ressurrected foi lançado. A Blizzard fez exatamente igual às outras empresas grandes. Lançou, lança agora, os problemas e os bugs vai resolvendo depois, vai resolvendo no meio do caminho. E o jogo teve vários problemas, desde conexão caindo constantemente, até personagens sumindo de conta. Vamos falar de um desses bugs graves que ainda tem, o bug do Baô compartilhado, que os itens estão sumindo. Os itens estão sumindo. É bem grave mesmo. Vamos lá, rapidão. Antes, vou deixar registrado aqui que eu não tive nenhum dos problemas e bugs que foram reportados essas duas semanas de lançamento. Peguei o jogo, fui até o Ato 3, gravei o vídeo de primeiras impressões, que é realmente as minhas primeiras impressões, sem influência externa. Eu fui lá, joguei, criei o personagem offline, gravei o vídeo de primeiras impressões, de acordo com aquilo lá que eu tinha jogado. As primeiras horas de jogo, né? Até o momento, até hoje, agora onde eu estou falando esse vídeo, eu tive zero problemas, cara, no PlayStation 5. Não deu nada mesmo pra mim, tudo funcionando 100%. Tirando esse bug, que não aconteceu diretamente comigo. Na verdade, eu testei. Eu abri uma live stream, a gente abriu uma live stream e criei uma conta nova e tentei reproduzir o problema em live. E sumiu. E eu consegui reproduzir. Então, tá acontecendo mesmo. Como é que é que funciona? O que que tá acontecendo, né? Toda vez que você entra no jogo offline, foi reportado online também, offline e online, e começa a catar novos itens que vão caindo no chão, tipo gema, joia, runa, equipamento, enfim. Daí volta pra cidade, guarda em um dos baús compartilhados, fecha o jogo, por exemplo, pra dormir, você vai dormir. Fez o farm lá e guardou no baú compartilhado, vai dormir. Fecha tudo, desliga o console. Os itens novos que você pegou somem. O jogo não grava, não dá save. E eu testei isso em live stream, realmente some. Eu fui lá fora, matei os bichos, peguei alguns itens, fui lá, coloquei direto no baú compartilhado, fechei a sala, né? Fechei o jogo Diablo 2, fechei tudo. Quando eu voltei pro mesmo personagem, criei a sala, o baú não tava lá. Tinha sumido os itens que eu tinha colocado lá. Pode ser que com você ou com alguém que esteja vendo esse vídeo não tenha acontecido nada, esteja funcionando normal. Eu acredito. Mas existir o problema existe. Eu fiz lá, eu reproduzi certinho o bui acontecendo em live stream. Então, tem problema, tá acontecendo. Eu testei algumas possibilidades pra poder observar o que que tava gravando e o que não tava gravando, né? O que que tava sumindo. E uma das conclusões foi que colocando dois ou mais itens iguais, por exemplo, você coloca dois potes de vida lá, daí some. Tava sumindo. Eu ia lá no mapa, pegava dois potes de vida lá, três potes de vida no chão, voltava pro acampamento, abria o baú, compartilhava, botava os três potes lá dentro do baú compartilhado, fechava o jogo, pá, babá, tudo bonitinho. Voltava. E quando eu abria, tava lá, não tinha mais nada. Tinha perdido os três potes que eu tinha colocado lá dentro. Então, dois peitoral, por exemplo, já pensou? Se você tá farmando, você dropa dois peitoral, sei lá, ou dois itens foda, coloca lá no baú compartilhado, vai dormir. Aí, quando você volta no dia seguinte pra poder ver o baú, não tá mais lá, sumiu. Então, é realmente complicado. Esse problema foi relatado em jogos offline e online também, tá? Offline e online, como eu falei antigamente. Na livestream eu testei offline, eu consegui fazer um monte de coisa desaparecer, velho. Chega até ter que rir pra não chorar, porque é bem grave um negócio desse. É progressão que você tá perdendo. É muito grave, na verdade. Uma coisa é do perder a conexão com o servidor, tipo, cair no meio da partida online. Outra é sumir item do seu baú, offline ainda, né? Porque o sistema de save dele não tá funcionando direito, tá bichado, né? Eu tenho uma explicação pra essa situação de lançamento e tal, o bugs e tal, que eu tenho quase certeza que é isso que aconteceu. A Blizzard, ela pegou uma galera, mandou essa galera pra fazer graduação, especializar o pessoal, fazer a graduação, lá na Electronic Arts. Lá com o pessoal da BioWare, responsável pelo OneTen. Eles começaram lá. E após graduação, depois de ter feito lá o curso com a Electronic Arts, eles fizeram com a Square Enix. Com o pessoal do Outriders, né? E pra fechar, eles fizeram um curso rápido com a Nintendo, pra poder colocar o preço de R$200 no console e R$180 no PC. Meu irmão, provavelmente foi isso que aconteceu, velho. Provavelmente foi isso que aconteceu. Durante a live stream, a gente desenvolveu uma solução. Solução, né? Entre aças. Pra quem não quer arriscar, perder alguma coisa. Pra galera que não pegou o jogo, cara, Acredito que não é uma boa hora pra você comprar essa parada. O bagulho tá com problema. E o preço é alto, né? Então, não tá muito bom. Não é uma hora muito boa. Acredito eu. Então, não é só esse problema. Tem outros. Esse é um dos graves. Então, fica ligado aí na hora de você torrar a grana no Diablo 2. Eu acho que não é uma... Se você me perguntar, eu falo, cara, não é uma boa ideia, não. Mas, enfim. A solução. A solução é a seguinte. Depois que você jogou aí. Você jogou, fez a sessão de gameplay. Fez lá algumas quests. Pegou alguns itens e tal. Farmou. Voltou. Botou nos baús lá. Tanto no seu baú pessoal, como no baú compartilhado. Esse aqui eu vou colocar no baú compartilhado. Fez tudo bonitinho. A sua sessão de gameplay. Você sai com o seu personagem normal. Mas não fecha o jogo. Você sai com o seu personagem. E entra de novo. Sai. Entra de novo. Aí abre o baú. Dá uma mexida lá. Ou então só abre o baú mesmo. Pelo que eu testei. Eu só voltei e abri o baú pra ver se tava tudo lá. E tava tudo lá. Aí sim você sai e fecha o jogo. Quando você entra novamente. Né? Você sai e entra novamente. Parece que o jogo grava. Ele identifica que os itens estão ali. E ele faz o save game na hora que você abre. Mas assim. Eu não sou suporte da Blizzard. Eu não sou desenvolvedor da Blizzard. Não sou responsável por isso. Então. Eu tô te passando uma possível solução que eu testei lá. E funcionou. Eu não perdi. Não sumiu nada. Não perdi nada do que eu coloquei no baú compartilhado. Depois que eu comecei a fazer isso. Que eu saí do jogo. Aí antes de fechar o... Desligar o videogame. Fechar o jogo e desligar o videogame. Voltava. Com o mesmo personagem. Criava uma nova sala. Abriu o baú novamente. Nesse momento parece que o jogo grava o que tem lá. Daí sim você sai. Desliga. Vai dormir. Vai fazer o que você tem que fazer. O bug acontece quando você pega novos itens dentro do jogo. Você pega coisas novas que você não tinha antes de começar. Você pega essas coisas novas. E coloca lá no compartilhado. Aí some. Então. Se você pegar essas coisas novas. Colocar no compartilhado. Sair com o seu personagem. Sem fechar o jogo. E voltar. Essas coisas novas já não vão ser novas. Elas vão ser velhas. Porque você já pegou. Isso é que deu pra... Isso é que tem sentido o que eu falei. Daí o jogo vai lá e grava. Ele salva os teus itens lá. Mais uma vez. Isso é uma solução meia boca. Desenvolvida em... Durante a live stream. Assim. Pra prevenir. Ou sei lá. Alguma alternativa. Pra quem tem um jogo e tá jogando. Pra não acontecer de você perder esse bagulho. Porque realmente... É... É palha, né? É palha. E vai meio que forçar o jogo a dar o save game. Na hora que você entra e sai da parada. Muito obrigado a todos. Principalmente os que chegaram até aqui. Um abração mesmo. E a gente se fala na próxima. Falou! Um abração mesmo.